Ana, o que aconteceu para a professora mandar esse bilhete? Que eu mordei a Lara. Por que você mordeu? Porque ela queria me abraçar. E aí eu não gostei dela. Eu só gostei do meu pai, mas eu gostei do outro menino. E é verdade tudo o que está escrito aí? Ana, o a-ra. E aí eu vou mandar um colete. É? É. E aí? E aí eu vou falar assim, ó. Ah, é. Vou mandar um colete para a sua mãe e você. Um colete. É um bilhete, não é? Hum. E quem falou para a professora que você mordeu ela? Quem falou para a professora que você mordeu? Eu. Você mordeu e foi falar. Como foi? Fala. A Lara querendo dar um abraço foi atrás de mim. Ah. E ela nem foi. E aí você mordeu aonde? Por que você mordeu ela? Eu não mordei desse. Mordei desse. Desse lado. Mas doeu do mesmo jeito, não doeu? Hum? E ela chorou? E quem falou para a professora? Eu. Por que você foi falar? Porque sim. Como você falou para a professora? Não sei. Como você falou para a professora? Para a professora. A Lara me abraçou. E ela me mordeu. Mas não me mordeu não. Ela falou assim, ó. Ela me mordeu. Foi? Você acha bonito? Hein, Ana? Aí vem esse bilhete para me ler. O que eu faço? Nada. Nada? Você acha bonito mordeu o colega? Eu só gosto de ter menino da escola. É? Você acha bonito morder? Não. E por que você mordeu? Porque eu sempre pedi para a Lara. Pediu? Pediu. Mas ela não queria. Por que você mordeu ela? Porque eu queria. Não.